Só lembrando esse não é um canal oficial do Laude Corinda. Não sei, ele falou muito em revistar aqui, aí ele viu que eu tava com arma na minha cara, não é o que eu fazer. Tá, mas ele te assaltou então? Isso. Ó. É, tá rolando assalto pela cidade, parece. É, o bagulho tá louco, né? Só que eu tava sem munição, só peguei a fajunta na casa, sabe? Uhum. Aí não é o que eu fazia. Se não fossem ser guarda, se não tiver munição, pra você não perder. Eu não tenho onde guardar. Tadinho, ele é tão pobre, velho. Eu te dou esses 4 mil, eu tô com dó de você. Eu guardo pra você, pode deixar que eu guardo pra você. Se não era rico, não tava rico. É, antes, parece que você tava pobre. Ele te dava 5 milzinho, agora se você tá rico, não precisa do meu 5 mil. Eu não queria esses 4 mil não, sabe? Eu queria pedir uma oportunidade aí. Cara, a gente vai recusar, muito obrigado, viu? Eu ia ter aceitado os 4 mil. Tô zoando, cara, tô zoando. Você tá com baleia, viu? Vai com calma, velho. Mano, não tem bala, não. Juro que não. Tudo é ensinamento. Seu curso tá só nos primeiros 10%. Você tá vendendo o curso agora? Tô. Ele tentou aprender um pouco mais do curso, mas já perdeu uma fuga hoje. O cara já deu fuga nele nadando. Que curso é esse aí? Ele pagou 2 mil pra aprender um pouco mais sobre a vida. É lógico. Ele pulou bem depois, aí eu fui, né? Curso de vivências? Exato. Pelo menos eu tentei, né, ainda. Vale a tentativa, né? É. Tô aqui todo molhado, vai molhar o carro todinho. Não, tá um cheiro de merda, velho. É a água, tava podre. Sim, a mecânica tá fechada. Nem fudendo. Mentira. O cara disse que ninguém quer trabalhar. Olha o que isso. Não, mano. Pior que esse carro aqui não tem condição nenhuma dele continuar andando. Não, tá aí não, mano. Olha isso. Coitado. Trabalhar ninguém quer, né? Isso, tem mecânica não. Que isso. Olha a frente desse cara. Fudeu. Mano, não tem, velho. Não. Deixa eu tentar fazer um chamado pra ver quem que pega. Ah, tá. Os caras nem tão aqui. Como que o motor tá aí? Vermelho? Alaranha. Aqui. Aqui tá quase, aqui tá quase. Tá onde? Ah, o mecânico respondeu. Aqui me respondeu também. Tem chamado vários que vem. Mandou eu ir a merda. Sério? Tô zoando. O carro tá parecendo um fanho. Vou pegar teu número, Babi e Roberto Carlos. Cuida, Henrique. Cuida, hein, velho. Cuida, hein, velho. O que ele disse? Ele tá querendo o seu número aí. Será que você quer meu número? Rapaz, se cuida, rapaz. Eu tô dizendo de vocês. Na minha época, pegar o número de uma menina era muito difícil, né? Tô te entendendo. Não é assim que funciona. Meu Deus. Não tô nessa intenção, não. Pera aí, Roberto Carlos. Qual que é a sua intenção aí, Henrique? Qual que é a sua intenção aí, Henrique? Conheci agora e você tá pedindo meu número, né? Eu falei de Roberto Carlos. Não, você falou meu nome. Eu escutei, tá me chamando de sua, hein? Tá desanimado do RP? Ô, Nathanael, onde é que eu tô desanimado, mano? Agora você falou que não falou. É que eu gosto do RP no momento que a faísca tá pra pegar fogo. Tá me entendendo? E agora, no momento, eu tô sentindo que é mais resenha, mais de boa. Então eu tô só levando. E eu acho que eu tô com sono de outro aí também, velho. Pra que você quer meu contato? Ai, chega de ficar dentro desse carro também, né? Vai, que eu preciso de alguma... Algum recurso aí, de alguma ajuda. É uma coisa, né? Tem que esperar esse momento de economia passar. Escorrer no cidade é muito difícil. Olha esse carro, mano. Sem porta-malas, sem capô. Esse carro aqui tá só sobrevivência mesmo, velho. Tá aparecendo uma latinha de sardinha. Pega o dinheiro aqui, então. Mano, comigo tá uma fajuta. Mas tá com C, Roberto Carlos. Porque na hora que você falou assim, passa as balas lá no negócio, eu te mandei, mano. Tá, mas ele... Ó, vou te explicar. Eu corri na garagem e busquei uma fajuta e dez balas, certo? Ah, certo. Eu te passei uma fajuta e dez balas. Certo. Quando eu revistei ele, ele tava armado. Ele me passou uma fajuta e dez balas. Será, mano? Eu acho que ele só tava com a fajuta, hein, mano. Eu me passou... Não, ele me passou. Eu fui equipar a fajuta e enviei pra alguém que tava perto ali do local. Pra mim não foi, gente. Vixe, e se você tiver mandado pra ele? Ah, mano. Mas ele tava atrás... Tipo assim, ele tava na sua frente e eu tava atrás de tu. Não tinha como ter ido pra ele, pô. Ou foi pra alguém que tava atrás, ou foi pra você e sei lá. A minha não foi, não. Se quiser ver aí... Gente, se for pra vocês, não tenho vergonha de falar. Se quiser ver aí... Mano, minha bala... Eu não tenho bala. Como é que ele caiu? Não tenho bala lá na garagem. Olha, chegou um pra trabalhar. No desespero, eu peguei pouco, mano. E aí, doutor? Como é que tá? Tranquilo, velho? Consegue dar um tratas aí? Bora, pô. Deus abençoe, hein. A bala foi pra você. Só que bugou. Então, bugou. Então, deve ter bugado. Ficou fecha. Oxi. É um americano. Pegou o carro errado. Que isso, que isso, que isso? Não, no aeroporto, não. Cara, é um americano de loucos, né? Que isso? Quem é isso, feião? Que isso aqui? Vai me dar um soco, filho? Oxi. Oxi. Carai. Puxa uma câmera aí pra você ver como é que você tá, velho. Eu tô vendo aqui. Menino. Ele deu só que foi soco. Abra o capô pra nós aí, meu crio. Pam, 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 pam. Cinco milhas, pai, mano. Cinco limões, né, mano? É muita coisa, você. Cinco. Aqui, ó, Levi pago. Deposito de dinheiro? O mano aqui paga. Eu pago, eu pago. Eu sou o homem do dinheiro. Comandar. Quanto deu aí, velho? Deu quatrocentos. O outro já pagou ali o de capacete. Qual é esse, Jay? Aí, certinho. Isso é o Clayton Johnson, velho? Eita, eu tô com cheio de dinheiro aqui. Como é que deposita? Tem que buscar. Eu vou buscar de madrugada. Tá, mas você tem ela, né? Guardada lá. Tá, fica pra você ela. 11 mil na conta aí. Vai anotando. O que é que eu te dei? Aquele dia. Tu não teve infância? Tu não teve infância? Eu mato. Tá faltando gente de atitude na nossa galera, velho. E essa galera é a Babi. É. É o quê? Vai ser você. Ô, tamo junto, hein? A pessoa de atitude. Eu tô passando fome. Amigo, você não tem nem roupa. Eu tô vendo mesmo. De toalha. Não, mas dinheiro eu tenho pra comprar comida. É só... Não, mas foi o médico, velho. Ei, eu tava num bolado. Eu tava numa elegância. Tava assim. Por que que é bolado? Ah, é andar no estilo. Uai, menino. Não entende, não. Tá estilando, hein, aí, caras. Hihi, hihi. De rocha. Aqui, Roberto. Você aqui. Volta aí, volta aí. Ah, olha. Aqui na mecânica, caralho. Ah, é. Ele ficou feio, né? É por quê? Ele já era feio. Ficou mais feio. Já era feio, né? Na real. Ficou estragado. Você tá falando de quem? Tá lendo ali. Amigo, você tem um nariz meio estranho também, né? Eu? Não tava, gente. Não, é porque... Não é porque... É... Um equipo, sabe? Entendi. Ué, que equipo? Ué, parece um picrapal, ó. Caiu... Caiu um raio. É muito feio. Ei, pera aí, pô. Perdão, seu moleque. É... Ela não fala mal, não. Ela humilha, pô. Desculpa, amigo. Depois de tirar a arma da mão e pegar a arma de novo. Eu fiz isso, velho. Nada, nada? Nada. Ei, mas eu sou feio. Mas quando eu ando no estilo, papai. Ah, ah. É só botar uma Gucci. Tá positivo ainda, né, Vi? Cara, eu não sei, velho. Eu acho que... Você tá com essa roupa aí até hoje. É porque é o drip, né? Cabelo branco ainda. É o drip. Você esqueceu que gringo só nada assim, né? É isso que... Você nem me segue também. Eu? Que isso. Não acredito nisso, não. Eu não me perdoaria. Segue ela, Levi. Segue ela. Consegui agora. Vergonha. Você deve ir embora. Ele tá tirando foto. Eu posso ir trocar de roupa? Não pode. Não. Vale a pena, não. Nem que eu peço. Cheio de polícia. Não, mas eu não tô chegando nada mesmo. Que assim. Tá ótimo assim. Não vou frear. Não vou frear. Não vou frear. Não vou frear. Ai, ai. Onde você tá? Chegando aí, meu camarada. Drift King. Ué, onde que ele... Ainda tem que trabalhar às sete e meia da manhã. Não. É. Olha o Roberto Carlos aí. Tá. Mano, eu não gostei andar assim. CJ, bro. E aí, man? Suave? Suave, man. Sim. Como que é? O pagamento do dia? Eu trabalhei muito hoje. O pagamento, hein? A munição tá pouca, tá rapazada? Você tem munição, Leon? Eu tô sem zero muni. Mano, eu tenho zero muni. Deixa eu tentar tirar de novo minha arma e colocar. Se vocês quiserem, eu posso tá invadindo casa aí, procurando e... Ô, louco. Cinco! Cinco balas? Tira o palco. Me dá cinco. Me dá cinco. Me dá cinco que o bagulho é louco. Só tem vinte. Só preciso de cinco para matar três. Mano, eu quero só três, man. Eu só preciso de uma mesmo. Cadê, garoto? Me siga, vá. Tô te seguindo agora. Tô avaliando suas fotos. Tô me apaixonando aqui por elas antes, véi. Valeu, man. Olha, ele só segue mulher. Salve, maconha. Oxi, eu te sigo sim, cara. Ó, deve tá bugado pra você aí, ó. Eu vou parar de seguir e seguir mais novo. Mano, tô aqui na praça aqui, resolvendo o Bel. O que você manda? Tu viu? Que safadeza. Olha, só segue mulher. Mentira. Mano, o pior é que eu tô usando ele nesse momento, mas já eu vou parar de usar. Eu te empresto, tá ligado ou não? Tudo familiar. Uhum. Só tô... Só tô resolvendo uma reuniãozinha aqui com a rapaziada. É tudo prima. Tudo prima. Tia. Já é. Já é, eu te dou um salve aí, valeu. Família Grande. É complicado. No caminho pra você seguir, você não tava seguindo ainda. Todo mundo tá com cinco balas, né? Porque quando ele... Já, já. Ele demora a vir, mas depois que ele vem... Eu tô com uma... É só trilha. Tá, rapaziada. Usem as armas com sabedoria, porque acabou. Se perder essas armas aqui, amanhã nós voltamos a roubar a casa. Rola aí pra mim. Pera aí, me responde uma coisa com vocês. Tô zoando, tô zoando, tô zoando, tô zoando. É... Era pra trocar lockpick por arma, não é? BBB tá pegando fogo. O que que tá acontecendo no BBB? Ó, quantos lockpick por cada arma? Vocês lembram, não é? Era uma por uma, mas eles não tá querendo mais, não. Uma por elas que eles queriam. Mas eu acho que no dia seguinte eles já devem ter trocado essa ideia. É, eles parou, eles parou. É porque eu tinha guardeia. Mas... Tá geral tretando? Não, mas aqui todo mundo tá armado, sobrou uma. Eu não vou... Tipo assim, passar pra ele agora não, né? Que ele colou hoje, né? Tipo, ele tem que mostrar um resultado aí, né? Exato, vai mostrar serviço. Tem que mostrar um serviço aí pra já... Fazer uma plástica, brincadeira. Brincadeira. Chega aqui, Lio Conde. Irmão, faz uma boa pra mim. Pega o seu celular aí. Aham. Desbloqueia, claro, né? Tá desbloqueado, mano. É só falar, mano. Tu vai fazer uma boa pra mim que tá ligado. A Gabi vai ficar louco. Primeiro você vai olhando pra frente. Não olha pro lado não. Deixa ela nem achar que eu não sou falado demais. Tu vai... Tu vai aí no teu metro pic, tá ligado? Puta... Aham, aham. Vai digitar bar... bi. Quero apresentar meu projeto, mas... Só quer fofocar? Uhum. E aí, espaço aí, tá ligado? Espaço. Que aí que você vai entender como é que funciona a fita. Entendeu ou não? Uhum, uhum. Mano, tipo assim... Apareceu o que aí? Eu acho que você tá vivendo em 2012, porque isso aí já foi... Ué, já? Apareceu... Ah, mano. Olha o Roberto Carlos, filho da puta. Hum, você smell good, too. Mano... Tá menino novo, né? Não pô. Caralho, ele atrapalhou minha parada, mano. Fala, Relíquia. Pô, morando debaixo da ponte aí sem atrapalhar ninguém. Será que você não consegue fazer uma boa não, velho? Boa de quê, pessoal? Ah, tá ligado, né, mano? Vivendo só com aquele calor ali e já era, pô. Se você puder fazer pra fortalecer aí já... Pô, meu, Levita, só você aqui. Pera aqui. Só força. Brigadão, hein, mano. Tamo junto. Dá pra comprar dois pão, viado. 50 centavos. Só força, só força. Tamo junto. Fiz a boa. Fiz não? Hã? Beleza. Tranquilo, ó. Beleza. De boa. Vai ajudar com mais, ó? Você vai me molhar mais. Tem essa aqui também, ó. Se for pra molhar mais, mano, eu acho que já tô ótimo. Não, dois dólares? Como é que você conseguiu me mandar dois de cada? Ué, eu tenho dois de dois. Ah, pode crer. Não, já era. Tranquilo. Na mochila também não tem nada pra ajudar aí, não, né? Tem, não. Pode crer. Processo. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Seis reais. Seis dólares. Não, os Estados Unidos, você compra nada com isso. Valeu, hein. Tem a cara minha também? Opa. Essa moto fudida do meu... Que negócio aqui, caralho. Eu tô quebrando ele aqui, velho. A gente vai me arrepender. Eu tô quebrando lá. Eu tô quebrando ele aqui, velho. Calma aí, tô quebrando ele. Agora você vai... Agora você vai apanhar. Agora você vai apanhar. Agora você vai apanhar, caralho. Agora você sustenta. Agora você sustenta, porra. Viado, vamos... Eita, sai de perto, sai de perto. Já foi, já foi. Já foi, já foi, porra. Nunca mais achado. Quem era esse? Ah, eu me indico que eu achei ele debaixo da ponte. Tem uma motoca dele ali, alguém que é? Você deu... Claro, eu desmaiei ele. Você deu a volta no quarteirão e voltou caindo na mão com o cara. Moleque, o cara parou ali embaixo da ponte, me deu seis reais, me chutou e me cuspiu. Falei, ah, é? Então beleza, então vai a merda. Sai correndo e vem me bater, né, moleque? Ficou de xereca aí esse bobão agora. Tá. A Babi quer falar uma coisa com você. Eita. Vocês, né? É. Galera. Mas eu falei aquele dia, mas você não me escutou. Mas vocês são muito preguiçosos, mas eu tenho um projeto. Eu também acho que a galera tá muito preguiçosa. Vamos fazer na moral, vamos fazer na moral. Cada um tem sua votação. Primeiro, quem que é o mais preguiçoso do grupo? Eu voto no Lincoln. Não, é o Gustavo. O mais preguiçoso é o Gustavo. Tá vendo que os preguiçosos nem estão aqui? Eu não ligo de farmar muito dinheiro e ajudar a comprar arma. Porém, seria legal se todo mundo desse pelo menos dois milzinhos pra gente juntar e comprar munição. Porque a gente tá de xereca. Segunda vez. Olha o cara lá, gente. Gente, que vergonha. A gente foi fazer um sequestro e a gente só tinha duas armas. E o menino tinha dez baratos e nem munição tinha. O mais sequestrou ele no grito. Que vergonha. O Levi podia matar o cara lá e a gente nem munição. Pode continuar, Renanel. Pode continuar, Renanel. Que tal todo mundo dar dois milzinho, hein? Mano, eu pra mim dou dois mil agora. Só em prol do crime. Não, nem precisa ser agora. Amanhã. Não, vou dar agora. Dá agora, mano. Eu sei que tu quer dar agora. Dá agora, né? Dá ele. Eu não ligo de entregar dez mil todo dia. Quê? Se vocês entregando dois mil, eu entrego dez mil. Dez mil todo dia? Dez mil, dez mil. Solta aí, filho. Se vocês, todo mundo, entregar dois mil... Tem que trabalhar todo dia. Qual que é seu contato, Babi? Te mandei mensagem. Você nem falou. Caramba. Não, mas é porque é pro Pix, né? Não, não é pra mandar pra mim agora. Amanhã. A partir de amanhã. Acho que eu já vou mandar o meu pra amanhã. Já tá, tá ligado? Isso aí não é pirâmide, não, né? Não, é pra gente comprar arma e munições pra gente comprar... Caixa, mano. É o caixa da Real Family, bro. Então vai. É pra gente ficar ricos. Tá, voltei. Troca, acabei de comprar a munição ali. Quem vai guardar? Aí, ó, viu? Quem vai guardar o dinheiro? Você é a mais organizada. Não precisa nem... É, você é a mais organizada. Quem vota pra ser a líder é a Babi e eu. Pode ser até... Babi é a chefe, então. Respeita a chefe aí, cara. Pode ser a mais... Pode ser a mais inteligente, mas tem que ser alguém que sempre tá aqui. Exato. Mas você sabe que agora eu tô sempre aqui. Então eu já voto na Babi de novo. Vai, então eu voto na Babi de novo. Eu não quero ser líder, eu só vou ajudar. Não, mas você já puxou a responsa agora, você vai ser líder. Não, não. A liderança não escolhe ser líder. Exato. A liderança não escolhe a liderança. Eu sou financeiro. Não, bro. Você é empresária de Liu Kondi e agora a chefe da Real Family. Então eu voto pra Liu Kondi. Bro, gatinho, de novo? Não, não, não. Fala pra mim que realmente não conseguiu fazer. Mas e o Pix, qual que é? Eu não sei. Só você falar seu número. Calma. Vai mandar pra quem? Pra quem não está gritando? Você não tem salvo o número dela? Ele não tem meu número salvo, né? Eu tenho, mas é porque eu tenho que colocar o número dela pra mandar o Pix. Não, é que ali tem assim, ó. Enviar para contato salvo. Qual é meu número então? Ah, dá mesmo. Seu número é 561348. Ai, que lindo. É meu número esse. 561348. Ó o cabelinho rosa aí. Já anotou. Ô, Babi, posso pagar agora também pra ajudar? Ai, amigo. Você que sabe. É a partir de amanhã. Se você quiser já deixar adiantado. É, hoje é dia 1, então é hoje. É, ao total com tudo, eu só tô com 1.700. Aí eu vou enviar aqui. Não, então não precisa. Não, não precisa. Menos 2 mil dólares aqui. Então eu já paguei 3 semanas adiantado. Quê? Não, você pagou um dia. Não, 2 mil dólares? É. Ah, 2 mil por dia não é por semana, não? Não. Vem aqui, ó. 2 mil por dia, então facilita pra mim. 2 mil por semana a gente vai fazer o quê? Mano, eu acho que a gente já deveria votar de novo. Eu acho que a Zé não tá chamando gente de pobre, eu já não gostei. Se você não conseguir... Cadê a sua cara? Tô aqui. Se você não conseguir fazer, você me avisa. Eu sempre faço uns 30 mil, 40 mil por dia e aí eu te dou o dinheiro. Peraí, você tá achando então que eu não tenho capacidade e potencial pra fazer 2 mil por dia? Não, mas você que falou que não queria. Vamos fazer uma aposta? Que eu não vou te entregar 2 mil por dia? Isso. Que eu sei que você não vai. Tá apostado. Tá. E se você não conseguir, você me pede. Aí eu vou saber que eu ganhei um ponto. Eu nunca vou te pedir porque 2 mil sempre será a parte número 1 do meu dia. Quero ver então. Se você não conseguir, você tem que me pedir. Nossa, mas e meu orgulho? Não, aí a aposta é o orgulho. Se você não conseguir, você vai ter que me pedir. Eu prometo que eu vou conseguir todo dia. Oi? Eu vou conseguir todo dia. Se você não conseguir, você tem que chegar e você tem que me pedir. Aí você vai tá perdendo um orgulho por dia. Nossa. Não vai dar. Não vai dar. E se você não conseguir, eu vou tá ganhando. Caraca, isso aqui é um esquema, hein? Isso aqui é uma forma de incentivo pra todo dia dar 2 mil, né? Tô te encorajando. Tá, então sábado e domingo vai contar também? Não, né? Porque todo mundo não, tá louco. As pessoas vivem, né? Eu não vivo, mas... Tá, então segunda a sexta eu tenho que dar 2 mil. Isso, se você não conseguir, você tem que chegar e falar assim. Minha linda, não consegui. Você pode me dar 2 mil e você vai tá perdendo um ponto de orgulho. Eu vou preferir uma facada, velho. E você vai lembrar que você não foi capaz. Pode ser apostado? Apostado. Fechou. Ah, eu vou ganhar. Enfim, gente. A partir da manhã tá 2 mil. Ele já pagou o dele. E é isso. Aí o dinheiro fica com você, certo? Perfeito. Não, se você quiser... Você sabe, Roberto. Se você quiser ficar por mim. Ah, fica com você mesmo. Qual o Pix? O cara já atrasa uma live. Imagina pra fazer 2 mil, Paiva. Mas é aí que você não se espera. E eu vou dar a vida pra fazer 2 mil todo dia. Eu vou... Mano, eu preciso comprar uma comida. Vamos aí, rapidão. Então, bora. A 01 falou, tá falado aí, galera. Vamos? Eu não sou isso... O que você faz? A 02 também não. Eu não sou isso, não. Eu já tenho responsabilidade demais na minha vida. Eu tenho um filho, porra. Eu estou organizando. O filho. Eu tenho um filho. Você já teve um filho que teve o que que é responsabilidade? Graças a Deus, não. Graças a Deus. Você não tem quase nenhuma responsabilidade, Roberto. Eu acho que você também pode ser 02, hein? Tenho uma responsabilidade. Sim, eu tenho uma grande responsabilidade, gente. Não, de 01 você tem muito. Mas ele de 02 não vai ter muito não. Não, na Lohouse? Ah, então beleza. Então vai ser 01 e 02. Agora o seu novo compromisso de vida vai ser esse aqui. Passa na loja lá, Levi. Pode pá. É aqui. Ah, não. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Não sei o que. Ficou na loja lá. Ai. Já foi. Matei a 01. Ô, Roberto, você é o novo 01, mano. Parabéns. Gente, eu tô... Cadê, mano? Ah, não. Ela tá viva. Roberto, voltou a ser 02. Rebaixado novamente. Eu não sou nada. Tá louco. Tenho minha... Ah, meu vavazinho. Sai daí. Regra de vida, número 1. Sempre colocar assim. Regra de vida, número 2. Sempre esperar o carro parar pra sair do carro. Vai mal, galera. Quem quer comida? Cara, dúvida? Esse pacote de investimento que eu fiz aí de 2 mil por dia inclui que todo mundo vai me alimentar? Vou precisar ficar de boa? Aham. Cara, então tá valendo a pena. Com certeza. Vou querer um combo aí, por favor, hein. Pega aqui, ó. Salve. Fala aí, Relí, quem tá precisando do emprego? 01 aqui, ó. Tá contratando. Ok, eu não sei, hein. Ah, moço, então. O ônibus ali, você vai pegar ele e você vai fazer alguns trajetos. Ah, tá. Tô dono da... Tô fazendo o ônibus. Ah, então... Tamo na loja aqui. 01 enlouqueceu e começou a sair contratando os outros na rua. Xixi, já? Porque você é desse jeito, hein. Se liga. Se liga. Se liga, hein. Se liga. Se liga. Tu raparia meu cabelo se eu fizesse merda? Sim. Depende, que merda. Não sei, né. Dá, dá, dá. É um tanto de merda que abrange por aí. O carro tem que tá abaixo de 130 km. Como assim? Se o carro tiver 135, você não consegue atirar. Se o carro tiver 130, você consegue atirar. A velocidade. Roberto. Oi. É melhor de vocês. Por que vocês já não voltam ao normal? Pinto o cabelo de louro, o cabelo do Roberto, o Conde, o Conde. Eu tô com o cabelo de louro. Caraca, vou lá fazer isso agora, então vambora. Já tá na hora. Até eu já tô... Quê? Até eu já tô bonita de novo. Não dá pra mim aí, pô. Minha... Pai, que milho, pô. Que saudades mesmo. Minha roupa de diabo. Não. Não tô sem guima. Comprei o jet ski. Ah, lembrando, quem quiser ir pra dentro da vida... Você comprou jet ski? Vale a pena? Vai, porra. Vale, você chega lá rapidão, pô. Mas e pra mim, que nunca foi pra lá, depois dos primeiros dias? É, então... Você nunca foi deportado, né? Você pode ser deportado uma vez ainda. Eu também nunca fui, não. A primeira deportação é de graça. Depois que fica caro. Quanto que cobra? Ah, você toma uma multa, um pochão de orelha, prisão... Nossa, esse pochão de orelha deve ser um saco, hein, mano. Eu acho que o mais dói é o pochão de orelha. Que coisa chata, mano. O pior de tudo é quando é quatro ou hora da manhã. Nossa, quando é quatro ou hora da manhã aí que é mais chato, né? Não, quatro da manhã não dá, não, mano. Quatro da manhã não dá, não. Eu já ia falar logo aí, oficial. Faz a boa aí, mano. Por favor, pelo amor de Deus. Agora vocês vão ver que tem um cara estiloso. Estiloso, ó. Engalando, não. Quatro horas da manhã você fala assim com o cara da Indecor. Gente, alguém empurra aqui, meu crapacete, ó. Empurra aqui. Valeu. Minha barba nunca mais vai ser igual. Pronto, deixa pra lá. Pronto. Conseguiu? Fiquei lindo. Só preciso trocar minha roupa agora. Saudade do meu cabelo, bro. Tá louco. O Nilconde tá de volta. Que terra, rapaziada. Nilconde tá de volta, bro. Só falta corrente, sem camisa, calça caindo. Isso que é um cara. Tem essa cara de calça caindo, hein? Cara, é porque isso é estilo, tá ligado? Se você não anda com a calça caindo, você não tem grip. Você precisa ter calça caindo pra você garantir um grip. Vou comprar um grip, então. Drip? Você tem que botar aquela roupa que você tava, aquela calça lá. Tranquil, claro. Como é que é? A calça fica com a bunda muito grande. Mas isso é drip. Você não viu como que é a calça? Não. Pois então. Qual que é a jaqueta? Isso aí. Yeah, man. Visão, Levi. Fala aí, dá o papo. E aí, pai, como é que tá? Ah, daqui é jeito, né, mano? Correndo atrás de cada dia. Só a grana, né, mano? Só falta ela. Ela quem, pai? A grana, né? A grana. Ah, tá. O que eu tô falando? Tá, tá. A garganta tá aberta aí. Oxi, que papo é esse, rapaziada? Oxi, que papo é esse. Lá ele. Que é isso, calma, calma. Que é isso, irmão? Ainda não, né? Que caralho. Papo estranho. Que caralho, é papinho, rapaziada. Jogando a roda. Mano, eu quero ficar sem comida aqui, né? Tô mais. Tirar uma foto aqui, ó. Moleque, que que é isso? Tanto que eu tô bonito, é brincadeira. Ô, alguém consegue mandar um dinheirinho? Preciso só de 50 reais aqui no bolso. Cê tem, madame? Que isso, tá duro? Tô. 70, eu já me ajudo. Deixa eu mandar aqui. Não, não, não. Cadê, Roberto? Mandei, foi não? Deve sido pra alguém, hein, pô. Foi pra mim. Foi pra mim agora, boa. Valeu, rapaziada. Fica com Deus, hein. Ah, mas aí agora precisa de 30. Alguém tem 30. Eu tenho. Porra. Aí já vai. Eu tenho 10. Peraí, peraí. Deixa eu olhar o outro. Tem só 10. Aí, vai faltar 20. Quem faz a vaquinha? Eu tenho, eu tenho. Eu dou paletó branco. Fala, tu. Você tá rasgado aí, mano. Então, eu preciso de mais 20 pra mim comprar uma paletó nova dele. Vamos. Bora, bora, bora. Eu tenho, Roberto. Valeu, rapaziada. Chegou aqui já. Hum. Vou lançar esse style aqui. Valeu, Roberto. Esse style aqui é pico. Valeu, valeu. Eu queria conseguir dar só uma pastadinha. Você quer essa blusa de véio aqui? É o Levi? Depende. Eu acho que não é eu não. Eu tô bonito. Essa blusa tá diferente, né? Nossa, moleque. Olha o tanto que eu tô bonito. Boa, boa, rapaziada. Tá parecendo os caras daí a coisa. 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 Ah, tá escrito Tóquio aí atrás, ó. Nossa, fiquei muito bonito. Meu Deus. Mano, pera aí. Você falou papo reto ou impressão minha? Rapaz, alguém tem dinheiro aí? Não tenho. Entra no P2. Entra no P2. É o quê? Entra no P2. Pra que me dá ré? Foi mal. Oi, louco. Pera. Você entendeu. Boa noite. Boa noite aí, meu. Boa noite. Boa noite. Ô, tá precisando de milzão aí, milzão? Hã? Trabalha. Mano, não tá valendo a pena andar nesse carro, não, mano. É dois mil pra empresa, é dois mil pro negócio. Tira esse busão da frente também. Isso aqui é... Que... Olha ali. A gangue do dinossauro ali, ó. Que... Oi. A gangue dos calça-colados, olha lá, ó. Que porra de calça-colada, é o cuzão. Por que eu falei isso? Para ali, cuzão. É, os picos. Eu quero dinheiro pra abastecer ou cê tem? Tá maluca, logo eu. Ué, abastecida, abasteci o carro de alguém, mano. De novo, velho. Ah, não. Ô, Roberto, se for o seu de novo, eu juro que eu vou ficar puto, mano. Olha o França 5.0. Esses caras estão tombados, né? Boa, boa. Já vai, tá? Já vai, tá? O que aconteceu? Já vai, tá? O que aconteceu? Tá quebrado dele? Os amigos ali, é. Eu não escutei. Não, não, não. Não, deixa aí, deixa aí. Não, relaxa. Nem... Eu vou comprar. Cê não tem dinheiro? Não, falou bem. Não tem mesmo, mano. Não tem dinheiro, não. Vamos retirar, eu pago. Vamos lá. Zaralhou, o que que ele falou? Eu falei o quê? Que era só questão de tempo. Vou ficar bonito. O que que ele falou? O carro, olha o carro. Mano, vai explodir, hein? Relaxa, relaxa. Ele falou, valeu, França 5.0. Cara, esses caras aralham, mano. Abastete aí. As ideias, mano. Mano, acho que a gasolina... Mano, foi não. Vamos lá que eu enche. Vamos lá, vou tirar dinheiro. Anda com o carro, anda com o carro, que a gasolina vai... Vamos aí, vamos aí, vamos aí, vamos aí. Deixa eu encher. Deixa que eu dirijo. Vem cá, entra aqui. Dá uma acelerada que a gasolina vai cair no carro. Você abasteceu o busão, o papo é reto. Caiu aí? Caiu sim. Caiu do seu, né, Roberto? Vazou, vazou a gasolina. Mano, eu tô achando que esse cálculo não faz sentido, não, velho. Sabe por quê? Porque se a gente tá pagando 2 mil, e só de gasosa, o negócio ali, já deu 2 mil. Já vai 500. Eu tô achando que isso aí que a gente tá fazendo é investimento, pô. Que a gente manda... Gente, calma, gente. Você tava falando mal de mim, né? Hum, Babi, você acha que eu ia deixar alguém falar mal de você dentro desse carro? Você tava falando mal de mim, meu Deus. Olha, você acha que eu ia deixar alguém falar mal de mim. Só pro M. Chega jantando, chega jantando. Quem abastecer o primeiro ganha? 1, 2, 3 e? Caramba, Babi vai ganhar. Meu Deus, eu ganhou, mano. Que deu, que deu? Você ganhou, velho. Ganhou o quê? Um prêmio. Parabéns. Parabéns. Obrigada. Muito rápido. Prentista do ano. Tá, eu acho que daqui eu vou pra garagem, velho. Não é possível. Já, Roberto? Não, eu vou na La House, Tico. Faz tempo que eu não vou. Eu não vou no Tino. Você vai fazer o quê na La House? Vou pro Vala. É mesmo? Tu sabe fazer isso, é? Eu tô querendo ele também, viu? Tu tem cara que não sabe fazer isso não, Roberto. Mete o pé, hein? Fazer não, eu dou aula. É mesmo? O que eu tô pensando? No V de V? É ele mesmo. Ah, é lá. Dá-lhe. Quem não dá aula aí, né? Pelo amor. Se for ouro também, já nem pede também eu fazer um favor, velho. Vocês têm cara tudo de ouro. Vocês têm cara de tudo ser ouro também. Já tem alergia só quando fala isso, mano. Você deve ser horroroso, Roberto. Tem cara de ouro, vocês tudo. O que significa La House? Você pode ter uma postada 10 mil aqui, quem mata mais? Vamos, vamos, vamos. Ô, louco, você tá aqui patente, só pra eu saber. Não, você vai descobrir lá, pô. Pira seu carro aí. O Five? O Five. GG, então, né? Mano, minha cabeça tá doendo. Será que é porque eu dormi pouco, velho? Não, 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 não.